O Viva Bem está começando e hoje, hum, uma delícia de programa, vamos falar dos benefícios do chocolate. Pois o cacau surge em 1500 a.C. no Norte da América do Sul, na Floresta Amazônica. Depois os povos pré-colombianos começaram a cultivar o cacau e logo surge o chocolate, uma bebida amarga, considerada um alimento dos deuses. E com o passar do tempo, o chocolate foi sendo aprimorado e em 1528, a Espanha passa a produzir essa guloseima, considerada um artigo de luxo. Para falar mais sobre essa delícia do mundo dos chocolates, eu converso com a engenheira de alimentos, Corina Rangel. Corina, um prazer te ter aqui com a gente. Prazer é todo meu, Isabel. Que coisa boa, né? Pra gente falar de algo realmente gostoso. Gostoso e muito saudável. Ah, que maravilha! E como definir esta maravilha que se chama chocolate e que é o start já pra começar a nossa felicidade? Olha, Isabel, o chocolate, na verdade, é um alimento riquíssimo. Tem nutrientes, sais minerais e agora todos os benefícios que os pesquisadores descobriram, que são os flavonoides antioxidantes. Então, assim, é inegável que o chocolate traz muitos benefícios com o seu consumo. Além desse benefício que é o bem-estar, já sim, ganhou chocolate, foi comprar chocolate, passou pela loja, sentiu um cheirinho do chocolate, já dá aquele bem-estar, aquela coisa de gratificação. Mas além disso, e tu falaste em palavras-chave hoje, flavonoides, as coisas todas, que a gente sabe que se fala muito na mídia, que é pro nosso bem-estar e que são de pesquisas recentes, né? Sim. Sim. Porque agora pode se consumir sem culpa, porque além da indulgência, que você disse que é proporcionar prazer, que é... Não é só sabor, eu estou trazendo benefícios para o meu organismo. Ah, perfeito, claro. Que os flavonoides antioxidantes, é comprovado que eles reduzem os efeitos radicais livres que causam envelhecimento precoce das células. Então, assim, quanto mais cacau tiver um chocolate, que são os chocolates mais escuros, que o consumidor está aprendendo a consumir esse chocolate com mais intensidade de cacau. Que a gente vê no rótulo, 80%, 70%, 60% de cacau. Então, há alguns anos atrás, o chocolate ao leite, que era o preferido, mas com a divulgação dessas pesquisas, o consumidor está mais esclarecido a respeito dos benefícios do cacau. Então, ele está aprendendo a degustar esses chocolates com mais cacau e o consumo está... A gente percebe que o consumo desses chocolates com alto conteúdo de cacau está crescendo muito. Então, você já vê, assim, ó, nas lojas, perguntando, ah, eu queria um com 50% de cacau. E ele tem menos açúcar, consequentemente? À medida que eu aumento o percentual de cacau, eu tenho que reduzir um outro ingrediente. Que é o açúcar. Que é o açúcar. Ah, perfeito, porque é isso que eu acho que também é um benefício. A redução do açúcar. A redução do açúcar. Inclusive, tem empresas, que a gente não vai falar em nomes aqui, mas tem empresas que tem mais açúcar e a gente vê que a que tem menos açúcar está sendo mais beneficiada com isso. O que que acontece? Um produto, quanto maior o teor de açúcar, não é para poder se tornar um produto mais gostoso. É o ingrediente mais barato de uma formulação, é o açúcar. Então, assim, ó, eu aumento o percentual de açúcar, eu estou barateando o meu produto. Claro. Então, esses chocolates comerciais, sem citar a marca, os chocolates comerciais, o teor de açúcar a marca deles gira em torno de 50% e 55% de cacau. E ainda tem um outro detalhe que a legislação brasileira, de alguns anos para cá, ela permitiu a substituição de parte da manteiga de cacau por gorduras vegetais. Ah, ok. Para ele se tornar um chocolate mais saboroso, não. Na verdade, a manteiga de cacau, a massa de cacau, os derivados do cacau, são ingredientes mais caros. E à medida que eu posso substituir parte desse cacau por gordura, por exemplo, parte da manteiga de cacau por uma outra gordura vegetal, eu também estou barateando o meu produto. Ah, com certeza. Com certeza, com certeza. Então... Mas a gente sente a diferença. Eu quero te dizer que o consumidor, bem atento, ele sente a diferença no sabor. Ele pode não saber o que veio mais naquele chocolate. Sim, sim. Mas por isso ele faz a opção por marcas ou marcas. Porque ele sente que o sabor é melhor. É que as indústrias de gorduras, fabricantes, as gorduras atingiram um nível de perfeição, assim, tão similares à manteiga de cacau, que às vezes o derretimento à boca, a fusão à boca, é tão perfeita quanto a manteiga de cacau. Que aí não daria diferença. Mas o nobre é o derivado do cacau, é um chocolate. Então, assim, o consumidor tem que se habituar a ler rótulos, porque a legislação exige que esteja no rótulo todos os ingredientes. Então, é comum se olhar assim no rótulo, açúcar, manteiga de cacau, massa de cacau, gordura vegetal. A manteiga de cacau sempre é declarada como manteiga de cacau. Se tem uma outra gordura, escrito gordura vegetal, não é a manteiga de cacau. Foi, ela foi substituída a quantidade dela. Uma parte dela que precisa, no processo produtivo, no processo, eu preciso ter um teor a mais de gordura nesse chocolate. Para eu não usar mais manteiga de cacau, que é caro, que é um ingrediente mais caro, eu substituo por gordura. Então, assim, um chocolate, se você comparar, por que esse chocolate é mais caro que esse? Qualidade tem custo. Qualidade é preço. Lógico, a gente quer pagar preço justo por um chocolate. Mas assim, se você avaliar um rótulo, esse chocolate é 100% derivado do cacau e esse tem uma outra gordura. É óbvio que esse chocolate vai ter um custo, o puro vai ter um custo mais alto do que o outro que tem gordura vegetal. E me diz o seguinte, falasse um pouquinho no chocolate branco, eu quero pegar. Ele tem os mesmos benefícios do chocolate preto, como a gente diz, ou chocolate escuro? Porque tem gente que gosta do chocolate branco ou gostava mais, agora gosta menos. Ele tem os mesmos benefícios? É, na verdade, a senhora tem gente que pergunta, chocolate branco é chocolate? Pela legislação, chocolate branco é chocolate, desde que ele tenha no mínimo 20% do tipo cacau. E o que é o tipo cacau no chocolate branco? É a manteiga de cacau. Ah, claro. Por isso ele é branco. Ele não tem a parte escura, que é onde estão os flavonoides antioxidantes, que tem os maiores benefícios. Mas ele não deixa de ser um alimento saudável, porque ele tem muito leite em pó, ele tem os nutrientes de um leite, entendeu? Ele tem os benefícios dele, mas tudo com moderação. Se você perguntar para qualquer profissional da área de saúde, ele vai te dizer que até o arroz com feijão em grande quantidade, em excesso, faz mal. Tudo? Tudo com moderação. O remédio em excesso é veneno, né? Tá, tudo com moderação. Claro. E com relação ao chocolate também, com moderação, ele é um excelente alimento. Bom, mas aí nós chegamos naquela parte que é o foco do nosso programa, que é quem já passou dos 50, dos 60, né? É melhor a gente ingerir chocolate escuro do que chocolate branco, nesse caso? Não. Eu aconselho o chocolate com maior conteúdo de cacau, que você tem muito mais benefícios. Nada como um especialista no programa, né? É por isso que a gente trouxe. Então, e aí você falando, ou um jovem, ou idoso, qual a proporção? É lógico, o metabolismo do jovem é mais acelerado, não é tão lento quanto de uma pessoa com maior idade. Então, assim, a ele é permitido mais coisas, a um jovem, a ele é permitido... Até maior quantidade. É, mas um excesso aqui e ali, ele tem mais atividade física, ele é mais ágil e tudo. E um idoso, lógico que ele tem que comer o chocolatezinho dele, ter o prazer de degustar um chocolate para o prazer dele. Mas para que ele leve mais benefícios, que ele consuma o chocolate com maior quantidade de cacau. Ah, perfeito. Uma observação que eu queria fazer é o seguinte, uma tendência muito grande é você levar princípios ativos da farmacologia para dentro do alimento. É uma barrinha de cereal, é um outro doce. E no chocolate a tendência é muito grande, por exemplo, hoje tem muita deficiência de cálcio, vitamina D, devido à alimentação, a quantidade consumida não te supra a quantidade de cálcio. E é um organismo que está realmente já nesse processo de degeneração, muitas vezes. Mas tem muitas jovens dizendo, olha, eu fiz exame e estou com deficiência de vitamina D. Ah, não tem a ver com a idade, claro. Qualquer exposição ao sol, para você adquirir as mil miligramas de cálcio diária, não precisaria muito alimento. Dois copos de iogurte ou dois copos de leite, uma fatia de queijo, você supriria. Mas nem isso a gente está consumindo. Então, assim, uma tendência a gente está adicionando nos chocolates cálcio, vitamina D, vitamina C e colágeno, que é para a beleza da pele. Aí é a importância de ler o rótulo. Ler o rótulo, o que é que tem nesses produtos. Você não altera o sabor do chocolate, é lógico, você quer o sabor do chocolate. Eu não posso adicionar um produto que vai, que igual, por exemplo, um experimento, a ômega 3 no chocolate. Deu um tremendo gosto de peixe, que ômega 3 tem. Ah, tem a ver, claro. Então, assim, eu não posso descaracterizar um chocolate, porque a gente quer o sabor do chocolate. Mas eu posso botar princípios ativos que não alterem esse sabor e que levem muito mais benefícios para quem está consumindo. Claro, com certeza, com certeza. Nós vamos, então, a um pequeno intervalo e a gente volta para continuar falando desta maravilha. Estão gostando do programa? Já estão com vontade de comer chocolate? Mas esperem ele terminar para depois buscar o chocolate, tá? A gente vai num pequeno intervalo e já voltamos para saber mais sobre esse alimento tão maravilhoso que é o chocolate com a engenheira de alimentos Corina Rangel. Já voltamos. A gente vai num pequeno intervalo e já voltamos.